Vem cantar com o Furacão da Vaneira Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor É Furacão, é a plama, a xixa Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor É Furacão, é a plama, a xixa Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que a vida dá Não adianta, faça o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor É Furacão, é a plama, a xixa Olha aí quem tá chegando pra cantar com a gente Juliano JJSB Alô Cauã, alô Furacão, vamos chegando Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Criou vergonha, virou felicidade Eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que a vida dá Não adianta, faça o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Oh, eu sofro de ressaca, mas não morro de amor Obrigado.